Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Após o assalto que aconteceu no apartamento de Carlinhos Maia e também do Lucas Guimarães, os dois tomaram algumas atitudes e o Carlinhos ontem se pronunciou no Instagram sobre o que mudou na vida dele após esse acontecimento. Ele também falou sobre suspeitas, sobre funcionários que foram demitidos, se algum desses funcionários tem algum envolvimento, quem seria e o que ele sabe até agora em relação ao roubo no seu apartamento. Eu já te conto maiores detalhes em relação a esse assunto e vou deixar também aqui o vídeo do Carlinhos onde ele fala sobre suspeitas, sobre o que aconteceu, mas antes eu te convido a deixar um like e também a sua inscrição aqui no canal. O Carlinhos ontem por meio dos seus stories fez um desabafo, algumas pessoas estão questionando se foi funcionário A ou B dele que estaria ligado a esse assalto que aconteceu no apartamento. Se algum dos funcionários de fato foi o mandante, quem seria, se ele sabe quem é. O Carlinhos está sem funcionária e nos últimos dias ele, o Lucas, a mãe dele e amigos apareceram realizando tarefas domésticas nos stories. Alguns lavando a louça, outros varrendo a casa e os seguidores, segundo ele, vieram perguntar da funcionária, Elaine, que estava há algum tempo já trabalhando com o Carlinhos. Carlinhos, então, fez um desabafo, mencionou o nome dela e explicou o porquê Elaine foi desligada da sua equipe de funcionários. Fiquem com o vídeo do Carlinhos e não esqueçam de deixar um comentário aqui abaixo com a sua opinião. Uma coisa rapidinho, gente. Fiquem me perguntando, Carlinhos, cadê a Elaine? A Elaine era a funcionária daqui da gente. Toda a equipe, toda a equipe. Depois que aconteceu o negócio lá do assalto, eu demiti todo mundo, né? Óbvio, eu paguei tudo que precisava ser pago. Ok. Não relativamente por causa do assalto, né? Porque eu não ia ficar mais aqui. Na verdade, tem uma coisa que eu vou contar pra vocês muito em breve. E aí, toda a equipe, não por causa especificamente do assalto, eu desliguei todo mundo, certo? Aí, vamos lá. Vocês viram a Tati aqui, né? Que é a nossa chefe de cozinha. Ela não é mais alguém efetivo, né? Eu vou lá, contrato os serviços dela e assim consecutivamente. Então, eu também não fico falando toda hora. Então, é óbvio que depois do assalto que teve aqui em casa, óbvio, todo mundo, né? A polícia ouviu todo mundo, inclusive a Elaine, inclusive todo mundo. Mas, é muito importante não ficar fazendo essa associação, né? Ah, foi ela que fez, foi fulano que fez, foi... Não, não. Não tem nada a ver o desligamento deles com o assalto. Então, é isso, certo? Tá aí respondido, tá? Então, toda a minha equipe de Maceió, todo mundo foi desligado. Então, não fica acusando. Fulano fez, não, não, não. Só quem sabe de coisas realmente é a polícia. Então, tem gente que fica achando, inclusive, que esse negócio de assalto é uma série. Cadê o desfecho do assalto? Cadê o desfecho? Tá estranho esse assalto? Gente, não é uma série de televisão que a gente tem um desfecho. Ah, e cá dentro, vamos lá, tá aqui. Só quem vai dizer um dia, ou quando foi, ou quem foi, ou quem mandou, ou quem não mandou, é a polícia. Eu mesmo já tirei do meu coração. Eu nem busco saber. Os meus advogados que ficam em cima disso. As pessoas trabalham comigo, mas é isso, tá? Então, não podem ficar com essas acusações. Mais uma vez, eu tirei todo mundo da equipe de Maceió, porque justamente eu não ia permanecer aqui. E muita coisa na minha vida vai mudar, inclusive, de estar aqui. Mais pra frente, vocês vão saber. Mas é isso. Respondidos, então, todo mundo da equipe de Maceió. Porque essa coisa mexeu tanto com todo mundo que me assiste, que aí fica todo mundo querendo descobrir quem é o suspeito, acusando isso, aquilo, outro. Suspeito todo mundo tem, a gente tem, sabe? Mas não dá pra ficar acusando as pessoas sem provas. Só quem tem provas, eu acho que sabe muito. E passa pouco pra gente e continua sendo a polícia. Então, quando eles disseram que foi X, aí ok, a gente vai lá e acusa. Mas, até então, não acusem ninguém que trabalhava comigo por causa disso. Porque vocês não estão vendo aqui. Porque, ah, cadê fulano, cadê esse cara? Não. Então, muita coisa aconteceu na minha vida dos tempos pra cá. Então, é isso. Eu tô me reorganizando, sabendo o que eu vou fazer, quais são os próximos passos. E é por isso que vocês não estão vendo ninguém trabalhando comigo aqui ainda. Certo? Só isso. Eu acho que chega dessas perguntas.